Eu já ia jogar aqui, terminar o capítulo 4 Então quando o jumbis começar a vir eu volto Não, quando a primeira horda chegar Tá galera, vou voltar com a primeira horda Então quando começar eu volto Eu vou voltar com a primeira horda Tá, quando tiver perto da próxima horda eu volto Tá galera, vou voltar com a segunda horda A segunda horda já vai começar Não, eu vou voltar Tá, então vamos para a próxima fase Quando tiver perto da primeira horda eu volto Tá galera, vou voltar com a fase aqui no final da fase Porque senão o vídeo vai ficar muito curto Vai voltar com a fase aqui no final da fase aqui no final do que eu tô Agora veja, vai começar Agora veja, vai começar Tá muito difícil A última horda já tá chegando A horda já vai começar A fase final é mais chuveiro Eu não tô escutando nada O que tá acontecendo? Pra que isso? O que tá acontecendo? Eu não tô escutando nada Eu vou jogar a fase completa com vocês O que é a última fase mesmo? Tá bem complicada essa fase Eu tô escutando nada 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 Quase uma primeira horda Eu tô escutando nada Eu tô escutando nada Agora vamos nos preparar pra primeira horda Eu tô escutando nada Eu tô escutando nada Tchau. 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 Tá, vamos terminar o capítulo 4, que é hoje que vamos terminar o capítulo 4. Tchau. Tchau. Será? Tchau. 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 Finalmente, até parece um brilho bem maior. É uma... É uma repolho? O quê? Repolho pult? Eu não sei o nome dessa planta. O que é esse Adventure門 II? Tá, então no próximo vídeo de Plante vs. A�ives, A gente vai continuar o jogo no capítulo 6 No Hoth Que é telhado em português Hoth em inglês é telhado Eu acho que é isso, né? A gente vai jogar todas as fases em sequência E depois, logo depois de gerar o level 10 Do final do jogo A gente vai jogar plantas Versão dos dois, gente Vamos ver primeiro as plantas e os zumbis Toda vez eu vou rapidinho Porque senão o vídeo vai ficar longo O que é isso aqui? Ih, não tem nome não Não encontrei vete, oxe Aqui o primeiro zumbi parece um zumbi que vem do céu E essa planta aqui é um vaso, né? Eu tenho um vaso Isso aqui é fase 50 Isso aqui eu acho que é outra fase sem planta Fase sem planta E o final do jogo tem esse robozão aí Estranho Então, gente Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Deixa o like E fui, gente